Música Voar, eu voar, eu voar Se liga que pode pescar esgoto Vou passar a banana Eu acho que eu vi nega esgoto Tem esgoto Tá, passo com a mozé Passo com força, sai ninja, sai ninja Passo com força Vá, tá, 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 tá Eles tão segurando base, tão segurando base Não aí, não aí Não ganhou É, pensa que eles viram rede, ó, ganhou Pulei Passo com força, hein Esgoto Calma Tem alguém bem? Bem não, ó Não Eles tão segurando, eles tão segurando, eu vou ruxar esgoto Ruxa não, ruxa não, volta Não, eu não vou ruxar, eu tô dizendo que eles vão, eles tão segurando pra ruxar esgoto Passou o meio, né, o Tiago? Não Um minuto eles explode Passa, 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 esgoto, esgoto Esgoto Ele voltou, ele voltou Se liga que eu acho que eles podem estar divididos, tá ligado? Dois esgotos e um pra fazer o Rapa A gente é maior, a gente é mais calmo que eles Vamos deixar eles se agoniar Eu vi smoke meio ali Smoke meio Smoke armei Granada meio, granada smoke meio Dois esgotos Ai Tão passando, tão acriando em mim Tão boa que eu tenho fumo, tão boa que eu tenho fumo Foi mal, sosseguei estudo Não, chegou não Me cegaram, me cegaram Peguei um aqui Calma, calma Boa ninja Só tem um Caraca, mungol Boa Ele tava parado, era Ele tava parado, era Ele tava carregando a arma Boa, que é bifo, ó que papo, ó Eu vi ninguém esgoto, não Tô escutando, tô escutando, irmão É, escuta Tem esgoto, nega esgoto Olha lá, tem aqui, tem aqui comigo Boa ninja Tem mais, tem mais Vem nego meio Tem um meio, tem um meio, tem um meio Tá avançado meio Morri Morri esgoto, traz esgoto, traz esgoto, traz esgoto, tá subindo esgoto, tá subindo esgoto Arrudeia, pega os dois, vai, cruzando, cruzando, cruzando Isso Ó lá, ó lá Deixa ele vindo, deixa ele vindo, ó Vamos, moleque Porra, aqui é viz, caralho Bata aqui, porra Onde é doente, sério Passa bunando, se for passar Eita, caraca, eu falo, eu falo Passa bunando e eu erro, uma bunando Eu tô Se avançar meio, tu fala Tá não, tá atrás da casa Tá, tá aí, ninja Tá, cara não, ninja Calma, foi mal, foi mal, foi mal, eu mostrei Ah, que bosta, tá aí Ah, mano Tá bom, foi mal, foi culpa minha, foi mal Era pra ter um chanel, tem um A Tem um A aqui, tem um A Tem dois Eu morri e tem um A Pronto, o A Traz essa caixa aí Valeu, valeu Calma, ninja Não dá a cara não, ninja Eu tô ficando Eu tô ficando Quase, só ruxaram o primeiro round Hã? Ah, agora próximo, próximo Relaxa 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 C4 tá aqui, ninja C4 tá aqui Tá tudo aqui, velho Tá tudo aí Tem um lá embaixo Pode ir Relaxa 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 Que ninja Voltou a cara Relaxa 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 Eu acho que esse cava veio esgoto Pegou o C4, Ninja Calma, Ninja Ele foi esgoto, Ninja Tô com medo dele tá a base Calma, calma, Ninja Pega logo, pega logo, pega logo, ele avançou Tô com 11 HP Boa, vamos lá, vamos lá, mano Ficar onde? Meio Beleza, vou ficar meio, vou ficar meio Suave Tem nego mirado lá já Errei tudo Ah, 90, 90 Caraca, que tem HP dos 3 Tem meio Tem um meio 90, 9 e 8 Ninja Tá na tua esquerda, entrando aí, tua esquerda Boa, entrando aí Calma, Ninja Costa, Ninja Costa Calma, calma, só tem um Calma, calma, calma Acharam C4 Com Ninja, com Ninja Boa, Ninja Boa, Ninja Boa, Ninja Caralho Caralho, aqui Mas iiii, filha da puta Vai matar aqui o cara de mim aqui não Pô Ele tá com o mano Ele tá com o mano É freebomb Caralho Tem esgoto Eu fui pra esse esgoto Tem um Tem um de snap Esgoto Acho que é o Tavim É o Tavim Calma, calma Dois esgotos Eu vou pegar a snap Vou ficar mirado Tira a cara, Mugol Tira a cara Tira a cara, Mugol Eu vou olhar a meia aqui Segura, segura Tá meio, tá meio Tá meio, tá meio Boa, Strach C4, tá aí Strach Tá aí, tá aqui Ai merda Trocando de arma Tá aí, tá aí Tá aí Tem um aqui Tem um aqui Tem um aqui Dei do pressão Que foi isso agora, hein Tá, detaí no fundo E o outro lado Não toca Calma, calma Calma Não tá com vontade Tá aí Flav Bright O outro tá mirado Deve ficar atrás Deve ficar atrás Deve ficar atrás Anda bunando Ele vai ficar avalando Vai atrás Tá sem ar Ai, 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 ai O que que eu tirou com a boca Boa Boa, boa time Vou pegar Vai ficar lá E eu ficar onde? Vou ficar aí então Se liga Se liga Esgoto Ó, tem esgoto Tem esgoto Tem esgoto Eu acho que eu vi dois esgotos Eu saio daqui Eu vou ajudar Tiago Não, Tiago Tiago Não, não, não Tiago Não dá a cara não Não, Tiago Sai daqui Mira esgoto Tiago Mira esgoto Olha lá Tem um na boca de fundo Virado de sniper É Tavin É Tavin Então só tem dois esgotos Ninja Faz assim Ninja Vai esgoto Vai esgoto Que eu tô vendo no meio Vai Boa Ninja Tá onde? Mataram o boca de fundo Eu acho que não Não Tá aqui comigo Tá aqui comigo Boa moleque Só vi O bicho parece ser um zumbi Pulando de lado agora É bom que esses caras aprendem Como é que se joga Com os vistas Aliás Eu vou o meio Eu vou o meio Ah Não Ah, mano Avançou Eu tava Avançou Avançou Aí Mugol Mugol Avançou Me aí Eu tava Abunando Feito um Mungol É porque Esgoto Eles tem mais vantagem Que eles chegam primeiro E eles ficam mirados Passou Já era Calma Ninja Valeu 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 Tá com vantagem Um round Um round Vão aí Vão 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 Tentar vencer Agora Pronto Vai pra onde? Pra lá Eu vou pra lá Então Ó Tem mirado Tá vindo esgoto Ninja Dá a cara não Pelo amor de Deus Então Peguei um Peguei um meio Passou outro meio Calma Ninja Eita Caralho Não deu Mano Aquele é defeito Dele Eita O que? Pai Meu Eu sou Eita 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 Ele Ah, mano, eu sabia Não, é que eu fui de mira aberta, tá ligado? Não, eu fui sem parar pra atirar Vou esmocar esgoto, só assim eles não Boa, ninja Calma, calma Vai ser esgoto, vai ser esgoto, Stroy Vai? Vai ser esgoto Eu escutei a sua porra no esgoto Aqui, aqui, caralho, o cara tava atrás da caixa Ah, mano, 88 Caraca, velho, vamo Ficou um meio, eu tô dizendo, os caras se ligam, ficou um meio Vamo ruxar, vamo ruxar, uma vez Vamo ruxar a meia aqui Tente segurar a esgoto aí, vocês Ah, vou chamar a atenção, vou chamar a atenção Não, era pra ter fechado com ele, pô Calma, calma Agora me cercaram Calma, tira a cara, Tiago Calma Só tenta vir, acho que ele tá boca de fome Boca de fome, ele tá Espera aí, peraí Não, tá Tá boca de fome C4 tá aqui Tá aqui, em cima, em cima, Tiago Boa, moleque Vou ver que o pingue tá bom, hein Pingue tá bom Mesmo com a meia aqui Calma aí A granada Pode subir Pode subir, não, subir não Vá reto Vá reto, vá reto Vá, vai, pô Vá pra detrás da caixa Vá pra detrás da caixa Tá, tá, tá Tá smokado Ele jogou a granada no fundo Vamos, vamos, ninja Pera, pera Tem uma aqui, a meia direita No fundo Lá atrás, lá atrás Carrinho Vem, calma, Tiago Calma Não, Tiago Tu tá de C4 Sai Peguei, moleque Boa Beleza, vou, vou esgoto Vão seis, dois, meia E depois eu volto Beleza Mete o flash lá, porra Calma, vá Eu vou rushar Feito um retardado aqui Não, não, não Smocar Smocar aqui Sai, sai, sai Já que não gastou nenhuma bala Troca pra cá Eu tenho que passar aqui Acho que é de Nidia Eu vou passar Vou passar a boca de fogo Calma, calma E flashar lá Quando dizer flash A gente tá avançando aqui Tem aqui, tem aqui comigo Calma Tá na boca de fogo, né Tá, tá, tá vim, tá vim Espera aí Eu vou, eu meti um flash lá Filha da puta, mano 73 nele Joga a granada, joga a granada Joga a granada Matou Caraca, velho Vou nem falar Tá contigo Onde? Tá 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 embaixo Tá embaixo Esse é guarda Eita, corta Eita, corta Eita, corta Olha lá Olha lá Olha lá Eu vi um pilado de longe Tá, vai embaixo Tá, vai embaixo Pega a seco Olha lá Olha lá Olha lá Eita Olha lá Olha aí Tá no carrinho Tá no carrinho Flecha Olha lá Vai Deixa Dá Dá Davo Nando Davo Espera aí Espera aí Pera aí Boa Garoto Ficou Boa moleque, to tremendo aqui, mas tudo bem. Calma, 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 pode respirar agora. Vou, vou fazer zoada aqui, vou fazer zoada aqui. A merda travou aqui tudo aqui. Acho que eles já tão ligados eles fizeram. Vai, vai boca de fumo que tem um dos lá. Já esmoquei lá e eles tão achando que eu venho pela boca de fumo. Tem um main ninja, da cara aqui não. Nesse canto que eu to. Eu. Não precisa não. Segura, tá a boca, tá a boca. Eu vou jogar smoke lá. Ah meu deus, avançou aqui, avançou ninja de shift. Ah velho, deu não. Calma, calma. Tá aí embaixo ninja, os dois. Que lento. Direita ninja. Tá no i... na em cima tu aí ninja. Na direita. Na direita ninja. Desceu pro camo ninja. Pega c4 que não vai fazer zoada. Pega c4 que não vai fazer zoada. Pega c4 que não vai fazer zoada. Pega. Ah. Só sai, só sai. Esses caras marotaram. O cara marotaram. O cara marotaram na c4. Valeu, valeu. Não, mas como é que é esse tanto? Claro que é ali. Ele tava atrás daquela beirinha que tem a caixa, tá ligado? Vamos esgoto, vamos esgoto. Bora rodar. Na próxima rede volta de jeito que tava. Tá melhor. Passou um. Peguei, peguei. Vamos, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Pensa que é esgoto. Vem, 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 vem. Eles vão mostrar, vão mostrar aqui na frente. Se liga. Bunando, bunando, tia. Já ouvi a granada aqui. Calma ninja. Calma ninja. Calma ninja. Vou, vou dar, flechar, vou bangar. Vai. Ah, caí ninja. Boa ninja. Se liga. Tem debaixo, tem debaixo. Calma, calma, calma. Calma ninja. Boa moleque. Boa moleque. Quer que eu peça de novo? Não, mas já, já se tocaram. Bora roxar todo mundo, bora roxar todo mundo. É, bora roxar todo mundo meio aqui. É. Aqui, aqui, aqui. Pesta aqui, velho. Pelo. Mal doberto ter feito. Pesta aqui. Ah, mano. Foi mal, foi mal. A gente tem entrada ali e não vi da nuca de estar ali fora. Bora, bora. Esgoto, esgoto. Toma C4 aí. Pode tentar pescar. Pega C4, pega C4, pega C4. Vão meio, vão meio, eu vou tentar só pescar Pesquei Espera aí que eu acho que vai descer outro, vai descer outro Mugol, sai daqui, Mugol Tô de Snipe, cara Calma Boa, calma Boa, moleque Boa, Timasso Aê, mano Vão meio, vão meio, vão meio Com calma, que nem o primeiro round Meio com calma Calma, calma, vamo, vamo Aqui já Aonde, Ninja Volta, Ninja, sobe, volta, Ninja, sobe Calma, calma Calma, calma, calma Vou bangar, ei, bangar aqui, bangar aqui Tá aqui meio avançado Banga daí, banga daí Tira a cara Calma, calma, Ninja A voce por aí, a voce por aí Tá lá, tá lá no fundo Vou jogar a granada Calma, Ninja, calma, 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 shift Olha a costa Calma, 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 Thiago Bora, 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 Thiago Ele tá bem Vem, Thiago Tô sem nada Planta, planta, Thiago Eu fico na empilhadeira Tu fica bem marotado Marota Marota Marota, marota Caraca, tá vindo lá no final Meia dor dele, meia dor dele Calma, calma Meia dor dele, Thiago Tá lá Ó, ele tá lá no meio, lá em cima Calma, calma Fica aí Olha, olha a janela Janela, janela Ele tá de shift Tá vindo a C4 Se ele que ele pode entrar aí dentro Ai, não, C4, C4 C4, vai, Thiago Boa, moleque 5 GG Tchau Tchau